No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre Soteudo, isso mesmo, Soteudinho, mais perto do que nunca de ser anunciado no nosso Tricolor, Soteudo já falou hoje num vídeo que é Grêmio, exatamente isso, uma criança foi questionar ele, Boca ou River? E ele respondeu Grêmio, gurizada, antes de mais nada quero lembrar para vocês aí da ntgimports.com.br, está rolando promoção, não perde, não perde, por quê? Porque na ntgimports.com.br até o final do mês, tu pode levar a terceira camisa grátis, comprando duas, a terceira tu leva grátis, então tu coloca aí no cupom, no final da sua compra, após adicionar três camisas no carrinho, o cupom compre dois, leve três, tu vai levar a terceira camisa de graça e o frete grátis para todo o Brasil, não vai perder né, não vai perder isso. Vamos dar uma olhada então, vamos ver o que o Soteudo falou, que foi uma resenha, foi uma resenha aí do Soteudo, deixa eu colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada o que o Soteudo fez com as crianças que estavam, pô, achando que ele ia responder Boca ou River e ele não titubeou mano, falou logo na cara, na lata, que é Grêmio. Bom, vou colocar aqui na tela para vocês assistirem agora, bora ver, deixa eu ver, cadê isso aqui irmão, papapá, Soteudinho, acho que é aqui, deixa eu ver, ainda não apareceu para vocês, vou colocar agora, deixa eu ver, cadê? Então tá aí ó, vamos ver o que foi dito por Soteudo, bora Pregunta a Soteudo, Boca ou River, e disse... Boca ou River? Listo Gremio Gracias Voy Uno Pregunta a Soteudo, Boca ou River, e disse... Listo Gremio Gracias Gremio Uno Pregunta a Soteudo, Boca ou River, e disse... Esquece irmão, Soteudo já cravou, é Grêmio, em breve teremos então o seu anúncio, Soteudo então, agora sim, mais confirmado do que nunca, que jogará no nosso Imortal em 2024 Curiçada, deixa o teu like, te inscreve no canal, vamos que vamos, bora, que bora, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!